No Nordeste Mineiro, duas rodovias não apresentaram restrições ou bloqueios. São elas a MGC 418, trecho conhecido como Estrada do Boi, e a BR-367, que é a rodovia que corta o Vale do Jequitinhonha. Já na BR-116, em Teoflotone e Itaubim, o trânsito foi liberado. Hoje pela manhã, a nossa reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. Com reforço de equipes, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu a liberação do trânsito na BR-116, em Teoflotone. Na noite desta segunda-feira, manifestantes bloquearam a pista nos dois sentidos, próximo a um posto de combustíveis. Em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, também houve bloqueio. O Arlen explica que o movimento é pacífico após o resultado do segundo turno das eleições. É por isso que nós estamos mobilizando aqui, nessa BR, para que o povo de Teoflotone e região venha juntamente conosco, para que nós possamos mostrar a nossa indignação. Essa liberação é uma liberação judicial, mas nós, com certeza, vamos estar aqui, juntamente com o povo de Teoflotone. A BR-116, em Teoflotone, ficou interditada por cerca de 12 horas. Pela manhã, com a chegada de reforços, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu a liberação do trânsito. A PRF não pode se manifestar sobre as negociações. A Ordem de Liberação da Rio Bahia obedece a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e de um juiz federal de Montes Claros.